Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dente e você está no canal Devesias. E hoje eu queria continuar aqui com vocês com a nossa série de Chrono Trigger, logo após os eventos do último episódio. E começamos a sidequest da Raybon Shell, onde nos aventuramos em uma caverna que já nos remeteu a algum outro lugar que a gente tinha visitado na pré-história, que era a Toca do Tirano, local onde enfrentou o Azala e o seu Black Tirano. Vocês estão lembrados? Então, provavelmente com a explosão do Lavos, toda aquela estrutura foi enterrada e estava ali naquela caverna, onde encontramos o chamado Rust Tirano, que é o Tirano Enferrujado, alguma coisa do tipo assim. E no fundo da caverna estava a Raybon Shell, que era no ano de 600, estamos no ano de 1000. Entregamos aqui ao rei do Castelo de Guardia para que ele guardasse ali no castelo, em um local seguro. E estamos aqui então em 1000, e vocês lembram que a última vez que a gente teve aqui a coisa não foi muito boa, que foi quando o Crono fugiu. Eu acho até que seria legal, né? Ah, o mapa, né? Legal. Eu acho que eu vou botar o Crono, cara. Eu acho que seria interessante ter o Crono na equipe, será? Vamos botar... Vamos... Vamos voltar um pouco a como era antigamente, né? Vamos botar o Crono na equipe. Faz tempo que eu não uso ele, hein, cara? Caramba! Opa! Força no máximo. Então, pessoal, se possível aí, é a segunda parte dessa sidequest, tá? Então, se possível aí, não esqueça de deixar o seu gostei, como vocês têm feito. Cara, só tenho a agradecer a vocês. Deixem comentários aí, comentem aí o que vocês estão achando da série. Se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de fazer. Quanto àquelas distorções vórtex, dimensionais, a gente vai fazer também, tá? Cara, tenham paciência aí, que a gente vai fazer uma hora ou outra. Acredito que ainda tenha muitas coisas pra gente fazer. Então, essa série vai se alongar um pouco. Não pretendo fazer todos os finais, mas... Mas... O que for de sidequest, coisa interessante, nós vamos fazer sim. Então, bora lá, entrando com a cela de guardia. E se inscreva aí, não esqueça de ativar o chininho e bora lá, hein? O julgamento do século está pra começar. Quem será julgado? O rei de guardia, é claro. Como assim? Eles disseram que o rei secretamente vendeu uma relíquia do reino. Como assim? O chanceler ordenou que o interior do castelo fosse fechado até o julgamento acabar. Caramba, como assim, cara? O rei está pra ser julgado. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, cara. Consegui fazer meu controlezinho especial do Fable 3 funcionar. Eu usava o do Xbox One, cara. Mas eu gosto muito mais do controle aqui do Xbox 360, cara. Pra mim, é muito melhor. Aqui é a parte da cadeia, né? Vamos pra cá, cara. Mesma coisa na esquerda. Espera, havia escadas ali antes? Tá, será que a gente pode passar? Pode. Aqui é a cozinha. A gente não chegou a investigar aqui o reino desse ano, né? Para de ficar reclamando e se apresse. Não precisa ficar me vigiando. Não irei envenenar a comida do chanceler. Para de ficar reclamando. Como posso conseguir cozinhar com ele me olhando pra mim? É, não tinha como terminar essa quest aqui num vídeo só, né, pessoal? É muita coisa pra fazer, né? Certo, aqui temos itens. Éter Turbo. Muito bom, hein? Eu gostei, hein? Oh, oh. Muito estranho, hein? Fechado. E lembre-se dessa caixa. Continua subindo aqui. Vamos ver o que temos pra cá. Entrada proibida. Eu quero passar! Chanceler. Bons cidadãos. Cidadãos. Algum de vocês já ouviram falar da herança real conhecida como Concha Arco-Íris? Eu também não tinha ideia de sua existência até que fixei meus olhos nela. E eu, seguro, diante de vocês uma vontade de um ancestral, escrito pela mão dos antepassados distantes do nosso próprio rei, se permitem. Revele a Concha Arco-Íris para as pessoas na feira milenar. Assim eles irão aproveitar a benção do nosso tesouro real. Eu não tenho ideia do que você está falando. Nós não temos nenhuma herança real aqui. Certamente você não pretende alegar que isso seja uma falsificação. Eu pergunto a vocês, boas pessoas da corte, por que o acusado nega um vislumbre dessa gloriosa Concha Arco-Íris? Simples, porque ele não mais a possui. Ele vendeu uma herança inestimável do nosso reino. Por nenhuma outra razão, além da sua ganância. Testemunha, se não for incômodo. Princesa, estamos conduzindo um julgamento aqui. Papai! Nádia, o chancelar está tentando me incriminar. Não vamos proferir insultos. Se você é inocente, deveria ser simples para resolver isso com uma prova. Prova? Sim, se sua iminência não vendeu herança, ela deve estar aqui no castelo. Traga Concha Arco-Íris para diante da corte. Sua inocência não será mais questionada. Duvido que você consiga. Se lembram da chanceler, ele tem um passado podre. Rapaz, tu tem passado podre, tu não me venha com churumelas, cara. Eu quero te ferrar. Desde aquela vez que tu me prendeu, cara. Se prepara aí. Tu tá guardado. Chanceler, que tipo de trapaça é essa? Retire-os. Entrada proibida. Eu quero passar! Sinto muito, senhorita. Nem mesmo você pode entrar. Achar Concha Arco-Íris. Salvar pai de Marley. Do que você está falando? O chanceler inventou tudo isso. Não há nenhuma herança. Marley esquecer. Pedir rei velho guardar concha. Concha Arco-Íris aqui agora. Ah! A concha Arco-Íris que meus ancestrais guardaram por 400 anos ainda deve estar por aqui. Provavelmente está no porão. Vamos lá! Beleza, pessoal. Então a gente já sabe o que tem que fazer, né? Pra vocês verem como essa quest é uma quest gigante. Tá. Provavelmente... Beleza, pessoal. Acredito que seja por aqui, né? Eu vi uns... Opa! Ai! Uma ratazana mordeu meu dedão. Anda aí, seu inútil. Debbie. O chefe finalmente vai acertar as contas pela humilhação que sua família sofreu há 13 gerações. Hehehehe. Lloyd. Debbie e Lloyd, né? Sim! Ele vai incriminar o rei com aquela falsa evidência. Mas vocês acham que vocês têm condições de me encarar, cara. Jura? Jura que vocês vão me encarar? Cara, faz tempo que eu não uso o crono, cara. Chute final. Então existe uma comp inspiração. É melhor nos apressarmos. Sim, eu comprei isso do rei. Eu não estava certo se deveria, mas, bem... Ele parecia tão desesperado por dinheiro. Mentiroso. Nunca vi seu rosto antes. Ordem no tribunal. Hehehe. Fui convincente. Perfeito. Que vagabundo, cara. Vamos meter porrada nessa galera toda aí. Naga. Vocês estão meio ultrapassados, não estão, não, fi? São os mesmos inimigos daquela época, né, cara? Vocês lembram que o chanceler naquela época era um inimigo, né? Lápis Lazuli. Elixir. E Eterturbo. Não dá pra abrir o que tá ali. Não tem problema. Vamos brigar, minha amiga. Não tenho medo, não, fi. Não, não tenho medo de vocês. Muito bom, cara. É bom que nessa parte final eu tô usando quase todos... Só a Ayla mesmo. A Ayla que não sai da equipe, mas tirando isso... Vamos usar aqui o ciclone. Ai, ai, ai. Eles são muito fracos, cara. Nós estamos muito overpower nessa parte do jogo, cara. Certo. Vamos continuando aqui, pessoal. Não tem problema. Vamos batalhar, filhos. Não tem medo, não. Jura que vocês acham que são competentes o bastante pra isso? Beleza. Mais batalha vencida. É, eu acho que essa parte nem é tão grande assim, né? Como eu imaginava. Itens. Elixir. Olha o que nós encontramos. Ah, tá bem fácil de encontrar, né, cara? Sacanagem isso aí que fizeram, né? Aconcha arco-íris! Coisa aqui, papel aqui, papel. Para Marley. Queridíssima Marley, eu sei que as coisas não são fáceis com seu pai. Sei que deve ser difícil de entender agora, mas saiba que você sempre será sua filha. Nada pode quebrar os laços de sangue, nem a distância e nem as palavras de raiva. Um dia você vai sair do ninho e ter as suas crianças, então entenderá a verdade disso que lhe falei. O sangue é a seiva que flui, ramos de uma árvore genealógica. Aconteça o que acontecer, no futuro estaremos sempre juntas por isso. Rainha Guardia, 21, Lini. Ah, sair ninho. A ela saber sair de ninho. Dátilo sair de ninho. Tempo passar, crescer, sair ninho. Marley sair ninho também. Grande mudança. Sair ninho, ter bebê, dar leite, ter mais bebê. Aguenta aí, pai. Estamos chegando. Obteve fragmento de arco-íris. Marley pronta a sair ninho, parecer ainda pequena. Membros do júri, é a hora do veredito. Se vocês concordam que o acusado é culpado, fiquem à esquerda. Caso seja inocente, à direita. Culpado. Bora, pessoal. Corre. Você vai morrer, meu. Vamos lá tentar mexer ali de novo. Vai que a gente consegue mais um fragmentozinho aqui. Nope. Vamos embora. Vamos salvar papai. Ah, até parece que eu vou voltar. O que foi que correu ali? Foi um ratinho? O que que correu? Eu não entendi. É só os mesmos inúteis que voltaram. Eu vou perder tempo. Ah, quer lutar então? É. Bete porrada nela aí. Acabou-se. Estão voltando pra quê, filho? Podia ter botado os inimigos mais fortes, né, cara? Utilizaram os mesmos inimigos lá da catedral. Aí tá facilitando demais pra mim, né, cara? Precisava facilitar nada. Querendo ou não, já tô num nível bem alto, né? Vamos subindo aqui. Beleza. Subindo. Vambora. Sai da frente, seus inúteis. Sinto muito, senhor. Então nem mesmo você pode entrar. Vocês não vão reconsiderar? Não, princesa. Não mesmo. Existe outro jeito. É um pouco difícil, mas me sigam. O veredito foi definido. Quatro votos de culpado contra só um de inocente. O acusado foi considerado culpado como ordenado. É o fim da dinastia guardia. Esse reino será meu. Levem-no. Esperem! Quem é? Papai! Nádia! Princesa! Você está atrasada. Sua eminência foi considerada culpado. Até mesmo o rei está sujeito às nossas leis. Não! Não quando a coisa toda foi armada. Besteira! O rei é um trapaceiro. Ele vendeu. O tesouro está bem aqui. Impossível! Desista, chancelero. Seu plano sujo falhou. Hã? Você é quem deve desistir. Se não posso vingar meus ancestrais pelo jeito mais fácil, irei fazer isso aqui e agora. Pelo jeito mais difícil. Se preparem, pessoal. Super Ultra Presto Transformar. Vocês se lembram de um inimigozinho de antigamente? Aí está o novo. Yakra! 13. Confusão. Ah, que sujeira, hein, cara? Sujo, sujo, sujo. Muito sujo. Não, 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 não. Ataque Falcão. Ah, não vai dar. Confundiu ela também. Miserável! Isso é chato. Isso. Ah, é? Então tu gosta de deixar... Ah, ainda tomou aí, filhão? Então quero ver se tu vai gostar disso aqui, ó. Quer confundir elas, é? Confunde assim, ó. Uh! Confunde, vai! Isso, agora tira a confusão deles tudo. Parabéns. Muito bom, cara. Você é muito esperto. Nem vou usar técnicas... Podia usar uma técnica tripla, né? Eu acho que isso aí foi forte, hein, cara? Ah, é... Vambora. Yakra 13. Certo, vamos usar aquela magia forte das duas juntas? Stalactite. Luminaris. Eu ganhei de um Rust tirano, cara. Tu não é nada, meu amigo. Então é um simples fracote. Só isso. Uh! Fufufufufu! Podia ter botado um brindo dourado no... No crono, né? Economizaria muito a nossa... Nosso MP. E aí? O que você vai fazer, meu amigo? É, mané ancestral o quê, rapaz? Você está de brinquedo de mim, mano? Chute triplo na cara. Luminaris. E ainda vou usar aqui, ó. Um acelerar só para te ferrar, meu amigo. Uhuhuhuhu! E aí? Gostou? Esse cara tem cerca de 18 mil de life, né? O Rust tirano lá tinha 25 mil. Então a gente não deve ter muito trabalho para eliminá-lo, né? Vamos usar aqui um... A Marley tem o seu valor, né? A Marley tem o seu valor. Não dá para negar. Vamos usar aqui mais um... As agulhas giratórias. Hum... Está muito fraquinho ainda, meu amigo. Vai ter que fazer muito mais do que isso. Muito mais. Aqui, ó. A gente pode avacalhar mais ainda. Eu nem vi quanto é que tirou ali. Ah, 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 ah. Mega éter. Ah, já morreu, já. Coitado. É um pobre coitado. 3.500 experiência, 2.000. Pai, eu... Não. Não diga isso. Eu estava errado em ser tão teimoso. Não, eu nem ao menos pensei como você se sentiu. Eu... Ah, eu sei o que quero dizer. Mas as palavras simplesmente não saem. Eu sinto mesmo. Houve um tempo em que eu realmente pensei que você estivesse perdida para mim. Mas quando penso nisso agora, eu percebo que na verdade fui eu quem a abandonou. Mas estou aqui agora. Vamos conversar sobre tudo de agora em diante. Eu te pedirei conselhos e falarei sobre Crono. E perguntarei sobre a mamãe e... Ah, sua mãe, a Lisa. Estou envergonhado de admitir, mas eu só entendi agora o que ela quis dizer com as suas últimas palavras. Algum dia, quando a Nádia estiver crescida, ela trará alguém que ama para conhecê-lo. Receba os dois de braços abertos. Ela disse que isso te faria lembrar desse dia para sempre. Você ouviu suas últimas palavras? Claro que sim. Você era tão jovem que provavelmente não se lembra. Você sempre dizia, papai, eu adoro muitas pessoas. Muitas e muitas. Isso tranquilizou sua mãe. Vendo você feliz, ela nos deixou com um sorriso em sua face. Então foi assim que aconteceu? Sim, por quê? Porque o chanceler botou coisa na cabeça dela também, né, cara? Eu costumava te chamar de papai? Sim. Sinto muito, papai, por tudo. Darei-lhes permissão para sair do castelo, mas espero mais cuidado e atenção de vocês. Cuidem bem da minha filha. Ayla, não preocupar. Ayla, proteger Marley. Parece que é minha vez de prosseguir. O Melchior. Melchior! Não posso deixar que se divirtam sozinhos. Deixe-me fazer uma armadura com essa concha arco-íris. Até que enfim chegou a hora de fazer algo. Vejam e aprendam. Beleza, pessoal. Vamos fazer o que dá para fazer agora dentro do castelo. Vamos indo aqui para a direita. Vocês viram que o Melchior, ele vai fazer alguma coisa para nós. Então a gente tem que aproveitar, hein? Vamos descendo para cá, pessoal. E vamos subir. Vocês viram que tinha um brilho estranho lá onde a gente estava, né? Vocês já imaginam o que deve acontecer, né? Vem aqui e pega isso aqui. Obteve chave de Akira. Voltando. Certo. Lá mais um andar para baixo. Aqui, ó. E aí está o chanceler verdadeiro. Ah, graças a Deus. Aquele monstro me trancou aqui. Eu fiquei preso desde então. Princesa Nádia. Seus amigos, presumo. Espere. Não tenho tempo para isso. Devo me preparar para a parada do luar. Vamos seguindo aqui, pessoal. Certo. Vamos agora pegar os itens que temos aqui para pegar. Vamos começando aqui pelo lado do rei. É que esse castelo a gente não teve a oportunidade de andar muito por ele, né? Porque quando a gente teve aqui a primeira vez a gente tinha sido preso. O Crono era um safado, vagabundo, ladrão. Então é sacomé, né? Agora ele está reformado, reformulado. Seria melhor começar com a forma física da princesa. Não, a primeira coisa que se deve ser feita tem a ver com a disciplina. Não, não. Devemos começar com os livros. E os tutores dela, rapaz? Ela não está nem aí para eles. Vamos seguindo para cá. Foi muito legal, cara. Botar a Ayla na equipe que teve falas diferentes, né? Vamos aqui para o lado. Indo para cá. A Ayla é muito legal, né, cara? É uma personagem excepcional mesmo, né? Aqui aí já teve. É, já tivemos por aqui. Mas acho que tem item aqui para nós roubarmos. Aqui é o quarto do rei. Mega Aether. Muito bom, hein? Gostei, hein? Certo? Vamos continuando aqui. Se quiserem, tem um esquema lá na cozinha para fazer a comida que restaura os status dos nossos personagens. Então agora vem uma parte muito importante, pessoal, que você tem que fazer uma decisão. Então vamos indo para a capa direita. E vamos de novo aqui para a parte onde está a concha arco-íris. Indo para cá. Beleza. Subindo. Entrando aqui. Tá ali ele. As propriedades desse material são bem únicas. Eu posso para fabricar uma armadura que irá amortecer os efeitos dos ataques mágicos. Poderia fazer um vestido prismático bem efetivo ou três elmos prismáticos menos efetivos. Eu quero os três elmos. Você quer os elmos prismáticos? Sim. Muito bem. Espere bem aqui. Meu trabalho está completo. Três elmos prismáticos. Beleza. Então é isso, hein? Vamos ver se é bom. Queca de osse. Defesa mágica previne debilidades. Uh, coisa linda, rapaz. Depois eu decido qual vai ser a equipe, né? Então beleza, pessoal. Assim terminamos mais uma sidequest aqui do jogo. E, cara, estamos cada vez mais próximos do fim. Porém ainda tem algumas coisas para a gente estar resolvendo. Mais um vídeo aí. Eu acho que sem dúvida é uma das sidequests maiores aqui do jogo. Claro que agora eu fiquei sabendo que o Black Homem ou o Presságio Negro é uma sidequest também. Claro que levando você a zerar o jogo. Mas ainda também é uma sidequest. Então, pessoal, no próximo episódio a gente continua da onde a gente parou, né? Vamos para a próxima sidequest aqui do jogo. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei, pois ajuda demais. Se inscreva se você for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Chrono Trigger. Falou? É, esquecendo, pessoal. Se falar com ele de novo... Ah, uma pedra do sol, isso deve funcionar. Quase esquecia, hein? Meu trabalho está completo. Óculos arco-íris. Hehe, não pense que isso foi a última carta na manga. Essas mãos ainda têm coisas a fazer. Meu trabalho está completo. Obteve arco-íris. Eu finalmente senti que estava fazendo algo que valesse a pena. É, agora sim terminamos. Arco-íris é uma taxa de crítico 70%, rapaz. Nossa, é muito forte. Deixa eu ver isso aí que a gente ganhou também. Vemos outra coisa ali. O que foi? Óculos ao maior aumento de dano. Foi a mesma coisa que ela fez para ela também, né? É óculos de sol. Engraçado, né? Interessante. Mas é isso, então, pessoal. Agora ficamos por aqui. Valeu. E até os próximos vídeos do canal. Falou? E até os próximos vídeos do canal 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 do